Bom dia! Pensaram que depois da desintoxicação iam ficar livre de mim? Não! Algumas pessoas têm muita dúvida do que comer depois que faz a desintoxicação, né? Então, vou gravar esse vídeo aqui pra ajudar vocês, no caso, do que comer quando terminar de fazer a desintoxicação. Eu terminei a desintoxicação ontem, né? Ontem foi o terceiro dia, inseri a desintoxicação e hoje volto a me alimentar normalmente. E aí, vou mostrar pra vocês tudo que eu vou comer no dia de hoje, tá? Todas as minhas refeições vou mostrar aqui pra vocês, certo? Beleza? Bom, eu já tomei o meu copão de água na hora que eu acordei. Agora, eu vou fazer um suco muito bom, porque eu tava ansiosa pra tomar esse suco, gente, de verdade. Meu corpo tava pedindo por esse suco e ele é ótimo, maravilhoso, porque ele dá muita energia e ele é cheio de benefícios. É um suco riquíssimo. Tem vídeo já aqui no canal ensinando a fazer esse suco. Eu vou deixar o cardzinho aqui. Ou vocês podem fazer também, no café da manhã, um suco verde, tá? Tem vídeo também que eu mostro como eu preparo o suco verde aqui no canal. Vou deixar o cardzinho aqui pra vocês também, tá? E aí, fica a critério de vocês. Vocês podem fazer esse que eu vou fazer aqui, que é de beterraba com batata doce, que é maravilhoso. Ou vocês podem fazer o suco verde. Olha só, meu copinho pequenininho. Adoro, gente. Esse suco é maravilhoso. Eu tava com muita vontade de tomar ele nesses dias aí da desintoxicação. Eu já tinha programado já que quando acabar essa desintoxicação eu ia tomar esse suco, porque eu gosto muito. E a Rebeca também toma, tá? Sempre que eu faço, eu dou pra ela também. Esse suco aqui eu tento fazer umas duas a três vezes na semana. Ai, que delícia. Eu já gosto de tomar água, tomar esses sucos assim já nesse copão aqui. O meu café da manhã não vai ser só esse suco. Eu gosto de fazer esse suco de manhã, faço de vez em quando. Ou então eu faço suco verde. Aí eu espero de quinze a trinta minutinhos e depois como outra coisa, tá? Hoje vai ser banana com aveia e castanhas. E eu vou mostrar aí pra vocês como eu gosto de comer, tá? Então eu vou esperar agora uns minutinhos. Daqui a pouco eu venho pra complementar o meu café da manhã. A gente vai ter um café da manhã bem reforçado e tem que ser, né? Porque eu não faço lanche da manhã. Aí eu espero até o almoço. Esse lanche da manhã é interessante fazer quando você tá fazendo uma desintoxicação, quando você tá numa dieta à base de líquidos. Aí você tem que comer com mais frequência. Normalmente eu faço o café da manhã, almoço e jantar. De vez em quando, se eu sinto vontade de comer alguma coisa assim diferente à tarde, aí eu como alguma coisinha. Mas normalmente não. Normalmente é só o café da manhã, o almoço e o jantar mesmo. E é isso. Vou mostrando aí pra vocês como vai ser hoje. Primeira vez que vou mastigar em três dias. Estou ansiosa por este momento. E agora, o meu café da manhã, eu coloquei banana, coloquei um avocado, aveia, castanha de caju e melado por cima, tá? Um fiozinho de melado. Alguns fiozinhos de melado. É maravilhoso, gente. Eu amo isso aqui. Isso aqui é praticamente o meu café da manhã de todos os dias. Às vezes eu troco o avocado por mamão. Às vezes eu faço só banana com aveia e melado mesmo. Tem a castanha de caju quando não tem. E é isso. Mas assim, o principal é a banana, aveia e melado é a base, entendeu? Aí a outra fruta eu troco às vezes. E quando tem castanha de caju, coloca castanha de caju. E é isso. Maravilhoso! Agora eu vou comer. Estão com água na boca aí? Porque eu estou. A Rebeca falou que queria ver a minha reação mastigando. Depois de três dias. Então vamos lá. Hoje é quinta-feira, hein? Eu fiquei segunda, terça e quarta. Essa semana praticamente é a primeira vez que eu vou comer. Ó. Vamos lá. Hum! Hum! Reação ótima! Delícia, gente. Maravilhoso, ó. Façam aí pra vocês. Porque é muito, muito bom. Muito bom. Almocinho pronto. Olha só que delícia. E aí nós temos para o almoço feijão, arroz, brócolis refogado. Uma delícia. E aí de salada temos pepino, tomate, cenoura, couve e alface, tá? E azeitonas e castanha. A salada, gente, sempre bem colorida, tá? E aí tem que ser 50% salada e a outra metade proteínas, carboidratos e tal. E aí eu gosto de comer a salada primeiro, já como a saladinha aqui primeiro. Depois vou para os quentes. Que delícia! Gente, a comida estava maravilhosa. Muito, muito boa. E olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu coloquei a salada no meu prato, eu achei que minha mãe tinha temperado já. Achei que estava tudo temperado. E tô comendo. Comi tudo. Na hora que eu terminei de comer, eu perguntei pra ela. Falei, mãe, você tinha temperado a salada, né? Ela falou, não. Falei, o quê? Ela falou, não, não tinha temperado. Eu comi a salada todinha, achando uma delícia. Não tinha nem sal, não tinha nada. Nada, nada, nada. E eu comi toda a salada achando maravilhosa. Um sabor assim, sabe? Muito bom, muito gostoso. O couve também... O couve não, o brócolis também, ele só foi refogado. E só um pouquinho de sal. E aí a gente colocou umas azeitoninhas. E só... E tava uma delícia. Tava tudo com sabor. Que vocês não fazem ideia, gente. E a salada eu comi toda sem tempero. E... Tava ótimo. Esse é um dos grandes benefícios de você fazer a desintoxicação. Porque você sente o sabor. Você parece que limpa o seu paladar, sabe? Porque o nosso paladar, ele fica todo deturpado, né? Com as coisas que a gente come. As coisas... Os industrializados. Açúcar. Os refinados, né? Então o nosso paladar não é o mesmo, né? E aí quando você faz a desintoxicação, parece que isso limpa. E aí você começa a sentir o gosto mesmo das coisas. Sabe? E é muito bom. Porque tudo fica muito saboroso, sabe? As verduras. Os legumes. Fica tudo com sabor. Incrível. É maravilhoso, gente. Super indico a desintoxicação. Porque vai ser muito mais fácil você se alimentar mais saudável, sabe? Fazendo a desintoxicação. Vai ser muito mais fácil porque você vai sentir prazer comendo coisas saudáveis. Comendo comida de verdade, sabe? E é muito, muito bom. Isso é muito poderoso, assim, sabe? Maravilhoso. Apaixonada e estou muito satisfeita agora de ter comido minha comidinha muito boa. Minha e da minha mãe, né? Acostumei tanto a tomar chazinho à tarde durante a desintoxicação que hoje quis tomar um chazinho. E a única coisa, assim, que vou comer agora na parte da tarde, tá? Depois só como mesmo na hora da janta. Tem algumas pessoas que sentem fome, sentem necessidade de comer alguma coisa nesse intervalo. Se você sentir muita necessidade de comer alguma coisa, escolha sempre comer frutas, tá? Toma uma água de coco, come uma fruta da sua preferência. Mas, de preferência, eu aconselho a manter as três refeições só no dia, tá? Café da manhã, almoço e jantar. E vou tomar esse chazinho agora mesmo, só pra não perder o costume. E é bom, né, gente? Chá é bom. Chá é muito bom. A Rebeca também está tomando agora chá. Todo dia ela quer tomar um chazinho. Hoje eu estou tomando aqui um chá de camomila. O chá, estou tomando sem açúcar, tá? Só com um pouquinho de mel, gente. Bem pouquinho, só um pinho mesmo. Nossa, eu estou toda descabelada, né? Já é quase hora do jantar. E agora começou a bater uma fominha. Eu vou comer essa goiaba aqui. São seis horas da tarde agora. Vou comer essa goiaba e daqui uns trinta minutinhos eu vou jantar. Mas, já adianto que não vou comer comida hoje no jantar. Vou comer alguma coisinha mais leve. Mas, por enquanto, vou comer uma frutinha. A fruta, gente, a digestão é muito rápida. Então, é trinta minutinhos. Então, é bom, uma ótima opção pra comer assim antes do jantar. Come uma fruta, porque aí depois na hora que for comer também o jantar, né? O que for, se for comida ou outra coisa. Você já não vai sentir necessidade de comer tanto. E tentem colocar bastante frutas na alimentação de vocês, porque é muito bom, tá? Agora, poderia comer aqui também uma maçã. Talvez eu ainda coma. Vamos ver. Eu vou comer essa goiaba aqui, se eu sentir que quero uma maçã também. Enfim, depois eu mostro aqui pra vocês. Se não, já vou esperar pra hora do jantar. Vocês não sabem o quanto essa goiaba está deliciosa, docinha, muito saborosa. Resolvemos fazer esse pão de queijo aqui, vegano. Esse pão sem queijo, né? Na verdade. Ele é zero glúten, zero leite. Aqui, ó. Sem glúten, sem lactose, sem caseína, sem ovos, 100% vegano, com farinha de grão de bico. Acho que deve ser gostoso. Nunca comi, vou fazer aqui. Depois eu falo pra vocês se é bom. Ele estava em oferta no Carrefour de R$9,39. Estava por R$4,98. Então, estava valendo bem a pena. E a gente vai preparar aqui. E é o que a gente vai comer agora à noite. Já ficou pronto aqui o nosso pão de queijo. Olha, eu fiz a bolinha bem redondinha, mas ele cresce um pouco e aí ficou deformadinho. Mas, eu já tirei aqui do forno. Tá quentinho ainda. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar ele por dentro. Ó. Lembra bastante. Um pão de queijo por dentro ele fica macio, ó. E por fora bem crocante, como vocês viram aí. Então, muito bom. Hum. Tá bem gostosinho. Muito bom, gente. Gostei. Se vocês virem aí no mercado e quiserem comprar, podem comprar. Que é bom. Vou comer agora aqui. Terminar de comer os meus pães sem queijo. E vou encerrar já esse vlog por aqui. Porque essa vai ser minha última refeição. Já não vou comer mais nada hoje. Então, já vou encerrando por aqui. E é isso. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Se você quer ver mais vídeos assim aqui no canal, comenta aqui embaixo. Clica muito em gostei pra eu saber que vocês gostaram. Pra eu saber que vocês querem ver mais vídeos assim no canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. E é isso. Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Olha, eu já tinha dado tchau pra vocês. Me despedido. Falei que era a minha última refeição. Aí meu pai me chega com caputino de cevada. Delicioso. Feito com leite de coco. Aí não resisti, né? Vou. Olha lá. Até a Rebeca tá tomando. Olha o copinho dela. E aí tô tomando aqui. Como esse vlog é muito sincerão, tô mostrando pra vocês aqui. Tô voltei aqui pra mostrar pra vocês esse caputino. Se vocês quiserem, depois posso postar no canal a receitinha desse caputino de cevada. Fica muito, muito bom. Uma delícia. Agora acabou, gente. Esse aqui é a última coisinha que eu vou comer hoje. Que eu vou beber, né? Hoje. Então, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.